Estamos aqui com o programa O Avesso do Avesso. Hoje estamos batendo papo com a jornalista Silva Salgado e ela estava falando da carta que você escreveu sobre o ganho. Como é que é a história? É uma coisa interessante do jornalismo. Ele era papai, era coitacais doente. E recebia uma carta anônima assinada por Zé Preto e Branco. Uma carta muito bem escrita. Isso levou anos. E ninguém, ele não sabia quem era. Ele, à noite, dizia a mim, será que é fulano? Uma época ele desconfiou de Moacir Fonseca, que era americano e escrevia muito bem. Papai era americano. Seu pai era americano. Mas seu pai já havia falecido. E essas casas eram muito interessantes, porque o Zé Preto e Branco metia o pão no americano, e o papai respondia defendendo o goitacais. E ele publicava? Publicava, metia o pão no goitacais, publicava. E ele não sabia quem era. Assinava, Zé Preto e Branco. Muito tempo depois, quando ele vendeu o jornal, que ele foi saber quem era. E quem era? Era o dono da Casa Almeida. Esqueci o nome dele, agora me desculpe. Ele só foi saber depois que vendeu o jornal. Agora, Silvia, seu pai conversava muito com você sobre o jornal, essa sua vocação. Como é que era a sua relação com ele, a nível disso? Era... Nesse nível. Não sabia onde começava a família. Ele veio para uma escola, para todos nós. Eu não sabia onde começava o pai e terminava o jornalista. Onde começava o jornalista e terminava o pai. Você acha que o fato de você ser filha dificultava um pouco? Porque morava no mesmo lugar, depois que eu me mudei dali. Entendeu? Então, era uma coisa mesmo física. Os mundos se confundiam, né? É, se confundiam. E eu achei muito interessante uma imagem da análise que o analista fez para mim. Eu fui fazer a análise e ele achava muito interessante, né? O meu lado organizado, né? Que gosto das coisas organizadas, certas, arrumadas. E o meu lado anarquista. Porque eu tenho um lado muito anarquista, da boelia. Eu gosto de um putiquim pé sujo. Entro em qualquer lugar. E ao longo da análise, ele fez uma imagem maravilhosa. Que eu fiquei... Não, porque a hora eu era de um jeito, gostava de um restaurante muito bom. A hora eu ia para o pé sujo. Aí ele me disse, Silvia, você ficou na escada. Na escada que ligava a minha casa e ao jornal. Quando eu subia, a casa era arrumada. Minha mãe era uma mulher muito chique. A mesa muito bem posta. Ela colocava flor na mesa todos os dias para nós almoçarmos. Uma coisa que era dela. Não era porque ela usava. Porque era... Tinha uma elegância nata. Tinha uma alegria. Ela era uma mulher muito elegante. Minha casa era um brinco. A mesa... A toalha era bordada. A gente almoçava com guardanapo, com toalhado. Aí... Eu descia... Era anarquia. Era Celso, seu irmão. Era Tchurcho muito doido. Figurado. Eu vi maconha lá. A primeira vez que eu vi maconha na minha vida. Foi lá dentro do jornal. Que eu subi e questionei. Nem, papai... Você fala tanto quanto as drogas que... Eu vi lá no jornal. Uma pessoa... Era até uma pessoa de fora. Aí ele falou assim... Isso aí é o universo dele. A escolha dele. As suas escolhas vão ser outras. Ele não se escandalizou também, não. Porque ele não era bobo. Né? Porque se ele... Claro. Ele soube administrar... Com certeza ele desceu e deu uma repreenda lá numa boa. Mas ele segurou o trampo. Então, assim... Eu achei essa imagem que o analista fez. Eu fiquei na escada. Perfeito. Camila Silva, você que é uma observadora e uma crítica... Qual... E você viveu esse jornalismo... Esse apaixonante... Romântico, né? Romântico, lírico. E o jornalismo atual... Qual é a diferença? E você trabalha agora... Escreve para o jornal. Qual é a diferença que você percebe? O jornal... O jornal... Quando você pega ele na banca... Ele é um produto. Como outro qualquer. Como a gente vai ao supermercado... E pega 3 quilos de feijão. Ele é um produto. Ele precisa ser mantido. Né? E esse produto ficou cada vez mais... Caro. Né? Aí decreta-se até o final do jornalismo impresso. Porque ele é muito caro. O papel é importado. E você acha que isso vai acontecer? Não vai ser para eu ver. Eu não quero ver isso. Você acha que isso vai acontecer? Talvez... Um dia. Porque tudo muda, né? Mas... Porque quando... Outro dia a gente estava falando aqui, Silvio... Ah. Que quando surgiu a TV... Falaram que o rádio ia acabar. E o rádio está aí, forte. O rádio está fortíssimo. Aliás, um veículo maravilhoso. Maravilhoso. Porque o caboclo está no Rio Amazonas pescando. Está com o radinho lá. Aqui está nos nossos aceiros. Está lá na corte da cana. Está lá. Mais perto. Com o radinho lá. Com o radinho. Com o radinho. Exato, exato. E aí... Então falava-se nisso. Aí fala agora... Com a internet, a televisão vai acabar. Eu acho que não dá para conseguir. Não vai... Vai ter que mudar. Democratizar. É, até... Porque quando a televisão chegou, o rádio teve que se reciclar. Né? Quando um veículo novo chega, o outro tem que... Se reciclar para sobreviver. Se rever. Né? Acompanhar. Então, é lógico que a internet é um concorrente muito forte. Porque é online. É ali agora. Né? O Twitter, você está... Abre aí. Você está acompanhando o mundo ali. E o jornal vai repercutir amanhã. Mas... Já é dormido. Né? Mas... Em relação... Mas o contato físico é maravilhoso. Quando eu te perguntei, o jornalismo romântico daquela época, eu estou falando o universo jornalístico. Não é a questão... Não, eu vou chegar lá. Tá, isso. É lógico que mudou. Né? Mudou tudo. Comportamento das pessoas. Comportamento, né? Eu acho... Eu vejo nas redações hoje, as pessoas conversam muito pouco, brincam muito pouco. Há uma... Um compromisso com o produto mesmo industrial. Né? Sem falar na questão... Nas questões econômicas. Né? Quanto maior o jornal, mais implicação ele vai ter. Mais dependente ele vai ser da parte do... Eu estava vendo outro dia, o blog do Roberto Moraes, que eu achei muito interessante. Um vídeo de uma brasileira que está morando nos Estados Unidos. E que ela fala sobre o sistema. E fala sobre o mundo. E o sistema que te induz a trabalhar muito, a produzir muito e a consumir muito. E que você vive essa roda viva constante. E que você não tem tempo para a sua família, não tem tempo para os seus amigos. Que você tem que sair de um emprego, vai para outro. E aí você vai ter que produzir mais. E para ter mais dinheiro, para consumir mais. Para dar mais conforto para os seus filhos. O verbo é consumir. Quando tem filhos. Então, eu acho que esse sistema... A gente tem que repensar um pouco. E aí você está falando um pouco da questão do jornal, entendeu, Silvio? De que... Quer dizer, as pessoas... O comportamento na própria redação é diferente. A impressão é que o cara sai dali e já tem que estar lá dando assessoria não sei quem. Tem que estar trabalhando não sei aonde. É uma coisa que eu sinto saudade, que eu nunca mais fiz. Que eu fiz a vida inteira. Era às 5 horas da tarde. A gente se reunia na padaria Nossa Senhora da Penha. Os jornalistas todos se reuniam ali. A gente tomava café. A pauta a gente fazia no boulevard. Jornalista não vai à rua. Nós somos hoje burocratas da informação. É isso. Burocratas da informação. Se definiu bem. Essa definição. Ali no boulevard, Francisco de Paula Carneiro, é a grande passarela de campos. Ainda é. Ali que se faz. São feitos negócios ali que... Os acordos. Os acordos. Os desacordos. Você sabe a cotação do dólar, a cotação do boi, a cotação das mulheres. Não é isso? A grande fofoca da semana. O grande escândalo. O boulevard está ali. A rua do homem em pé. A rua do homem em pé. E vem o senhorzinho lá da bachada. Que mesmo que a bachada tenha a sua agência bancária. Mas ele acredita, não. Ele pega a bolsa com o dinheiro. E ali ele conversa, conta com o compadre. Lega uma coisa para a mulher que está esperando. Um pãozinho diferente. Então é a grande passarela de campos. E eu sinto falta disso. Você não vê. Tinha o café do Ceseu. É verdade. O café do Ceseu a gente encontrava ali. Todos nós. É porque às vezes a gente fica falando essas coisas. Mas aquele pessoal lá. Está lá na TV. O pessoal nostálgico. Falando só do... Não. Não é nostálgico não. Eu não estou falando. Eu na verdade, sabe Silvia. Eu não estou querendo aqui ser nostálgico. Tá, Cristina. Eu quero aqui resgatar valores. Eu acho que está faltando esse mundo moderno. Tão corrido. Uma velocidade tão enorme. E eu vejo muito essas abordagens nas suas crônicas. No que você escreve, entendeu? Essa crítica do cotidiano. O comportamento humano. E também a ideia desse programa é um pouco isso. É a gente discutir isso aqui. Valores. É falar de campos, né? Falar um pouco do ser humano. Uma campos que está acabando. De contar a história. Um pouco da história de cada um de nós. Eu acho que está faltando um pouco isso. Porque isso aí, sem nostalgia, é uma cama que está sumindo. Que restou muito pouco. Eu pergunto a você se é nostálgico eu chamar você para tomar um café ali comigo para a gente conversar. Que tu nunca vai ser nostálgico. É. Então bacana, né? Tu nunca vai ser... Vai entrar em desuso. Você tomar café com um amigo. Você conversar. A coisa é melhor do que conversar. Mas as pessoas conversam. Pela internet. MSN. 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 É agora. Isso é agora. O jornal imprensa já teve a importância tão grande que o chefe de família ia à padaria comprar o pão e já voltava para casa com o jornal. Olha só. Mesmo eu vejo... É os dois alimentos. Os dois alimentos. Da alma e do corpo. Entendeu? Então essa imagem de que o jornal exercia junto ao cidadão um tipo de informação que o ajudava a refletir, a pensar, a se definir, a se posicionar diante da vida. Muitas vezes o jornal tinha esse papel não só de informar, mas de formar o cidadão a opinião, a crítica. E de repente hoje, eu até ia te perguntar, Silvio, eu fico muito assim triste, digamos assim, porque eu acho que hoje a imprensa é a imprensa sangrenta mesmo, né? Então eu me incomodo muito quando a mídia de um modo geral... Agora recentemente quando houve essa chacina lá em Realengo, você queria ouvir alguma coisa, até por necessidade espiritual mesmo, né? Você queria ouvir alguma coisa que não fosse aquilo, aquela brutalidade imensa que tomou a gente num todo, aquilo mexeu com a nação brasileira. E aí você... Eu sentia necessidade de ouvir outro assunto. De tarde. E você passava pelos canais e era só reportagem, era psicóloga, era analista, não sei o que, é jurídico, então eu acho que há uma massificação tão grande em cima dessas coisas negativas que eu estou até com o Divaldo Pereira Franco, o nosso orador espírita e mais famoso no momento, que quando diz que o bem não é divulgado. O bem não vende jornal. O bem não vende jornal. Na verdade, nós vamos para o intervalo agora, mas eu até gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Silvio, porque eu sei que você tem a sua opinião formada com relação a esse assunto e aí outro dia a gente estava abordando isso aqui, o bombardeio de notícias negativas e essas notícias é que dão audiência ou que vendem jornais, revistas, então eu acho que está havendo uma inversão de valores, mas você vai falar sobre isso, Silvio, daqui a pouco, depois do...